O Ariela, uma outra coisa que me percutiu muito no começo da temporada foi uma frase ali infeliz do Alexandre que na hora já virou um comentário entre vocês e aí você passou alguns episódios ali contestando isso que é quando ele comenta lá aquele, ah, eu gostei, mas gostei, tem voz de gorda e tal aí você comentou da cirurgia que você fez, de como você tinha batido na sua autoestima como é que foi esse processo? Você fez a bariátrica com quantos anos? Eu fiz a bariátrica em 2019, então na época, hoje eu tô com 35, hoje vai fazer quantos anos? Eu sou péssima de matemática? Alguns aninhos aí atrás, tá ok? Five, five years. Five years, ok? Na hora, quando eu questionei ele, ele falou que não lembrava, eu falei, bom, vou perguntar pra ele, né, o que que rolou, porque a gente sabe que às vezes, né, pode ter uma mentirinha ou outra de alguma mulher que se apaixonou e whatever, inventa, né, não sei, e aí ele falou que não, e eu só fui descobrir realmente assistindo. Tudei me levar, né? Ó, tinha pessoas que falavam, falou, não falou e tal, e não sabia, tipo, talvez ele falou sem querer, em off cameras, não sei, e aí foi um pouco tenso assistir porque realmente eu tenho inseguranças, né, minha vida inteira eu tive, sofri bullying pra caramba, por ser gordinha, uma hora eu tava magrinha, engordava, e depois que eu tive minha filha, engordei pra caramba, pra fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que ser obesa, gente, ok? Porque teve gente que falou, gente, nossa, ela fez cirurgia, não, ela não fez bariátrica, eu teve vários questionamentos sobre isso. Eu nunca postei foto, e se, assim, se eu mostrar as minhas fotos de antes, eu sempre faço, eu sorria de lado, assim, e ainda tenho essa mania, mesmo agora que eu já tô mais magra, cuidando da minha saúde, eu continuo fazendo fotinhos, assim, de lado, porque era uma insegurança, a minha carinha, sabe, redondinha. Então, assim, eu fiquei chateada, mas, assim, o Alexandre realmente, acho que já entendeu, né, ele realmente falou isso, e eu acho que, assim, pediu desculpas, Caled conversou com ele, explicou, acho que muita gente, né, na hora, quando soube, ficou um pouco chocado, e, assim, tô de boa com a Lê, eu acho que todo mundo pode errar, aí, depois, né, espero que não faça de novo, por favor, Alexandre, e é isso. Você chegou a pesar quantos quilos, assim, antes da barata? Tava com 103, 104, mas... Não, e isso é uma parada que eu me identifico com ela, porque... Eu falei, você falou, eu não sabia! Eu já pisei 120 quilos. 120 quilos? 120 quilos, eu tive um relacionamento de 7 anos, e aí, nesse tempo, eu fiquei meio deprimido, engordei, comecei a engordar muito, aí eu cheguei no nutricionista, ele falou, cara, se você não emagrecer, você vai morrer cedo, tipo, você vai morrer. E aí, cara, entrei pro esporte, comecei a fazer triatlon, cara, e aí, perdi 36 quilos em 6 meses. Aí você falou, agora... E aí, cara, eu voltei, minha autoestima voltou, melhorou, eu acho que o importante ressaltar isso de, tipo, pô, esporte, né, salva a vida, sabe? Tipo, salva você de uma parada. E eu parei de fumar também, em 2019, fiz bariátrica e parei de fumar. Eu fumei quase a minha vida inteira, desde os 16 anos de idade, fumava cigarro. Não, e muda, é, fumar muda total a dieta, corpo, tudo, né? Total, e você se sente melhor, mais ativa. Exposta. Total. E aí, foi isso, aconteceu, e tá tudo bem, perdoei o Alexandre, tá tudo certo, espero que ele não faça de novo, mas... Hoje ele tá tranquilo com a Renata. Com a Renata. Sim, tão tranquilo. Que também é completamente maluquinha, né? É, eles têm aquele resturamento deles ali, daquele jeitinho deles ali, mas acho que funcionando, pelo jeito, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que vocês três, assim, ótimos. Meu povo, vai mandando perguntas, se você não deu like aqui, por favor, já dê, ó, dê o joinha pra nós, se inscreva no canal, rumo a um milhão de inscritos, inclusive, final do ano, a gente sabe que tem um churrasco de lei aqui do canal, vamos pra quarta edição, 12 horas de open bar. Ô, Lô, Lô. A gente vai ser convidado, né? 12 horas de open bar. E a galera, você mistura, você tromba com o anão, com gente que foi corna, com todo mundo junto. Ai, eu já fui, já fui. Aí, ó, então, quem já foi com o anão, levanta a mão, né? Ah, acho que todo mundo não foi. Quem já foi? Com certeza já foi, né? Ah, então você não descobriu. Não, eu descobri mais ou menos, assim, mas... Ah, porque descobri é foda. Mas eu já fui também, acho que faz parte, né? Tchau, tchau.